A balada é na EA Sports, está na conta do FIFA, uma noite estrelada, esperamos um grande jogo, divirta-se. Meu nome é Gustavo Villani e aqui comigo nos comentários, Caio Ribeiro. O jogo daqui a pouco vale pela fase de grupos da UEFA Champions League. É Eintracht Frankfurt contra Sporting. Um dia muito importante, é o início da fase de grupos da UEFA Champions League. E ninguém vai querer deixar pontos pelo caminho, porque o tiro é curto, seis rodadas para se classificar. Vamos ver como a Eintracht Frankfurt começa o jogo. Caio, o time vem no 3-4-3. É prenúncio de ataque? É sim, Villani. Quando o time está bem entrosado, você tem muita velocidade pelos lados do campo. Mas é importante que a recomposição também seja rápida. Não dá para falar da história recente do Sporting sem falar do Liedson. Caio, 155 gols com a camisa do Leão de Lisboa. Mesmo com tantos gols, em oito anos de clube, faltou um título português para o Liedson no Sporting. Daqueles pecados que o futebol às vezes comete, né, Villani? Time que marca alto, que costuma pressionar a saída de bola, Caio. Esse tipo de organização tática exige demais da parte física da equipe. Além de uma recomposição rápida para não tomar contra-ataque. Começa, Uepa.